O aspecto a ser destacado é que a contestação feita por esses jovens ativistas na busca da reparação histórica vem sob o ciclo, isso é interessante, sob o ciclo das novas missões coletivas na forma de organização horizontalizada, descentralizada, sem lideranças no questionamento da hierarquia na organização coletiva. A adesão à causa dos seus pais não acompanha os métodos pelos pais, adotada pelos pais e livros que eles criaram, que eles desenvolveram. Assumem as características de uma geração cujo agir político busca também superar a sua forma de tradição ainda que mantenha os seus horizontes e o público. A adesão à ação direta absorve a tradição dos estratos, vocês já viram isso também, de onde estiveram lá, e atualiza-se a sentido contra a impunidade. Os estratos é assim, eles fazem panelaços, batidas, eles batem as panelas na frente da casa dos torturadores. Um dia, dois dias, uma semana, um mês, cinco. Ele faz um constante vídeo, altamente perturbador. Para dizer, nós estamos aqui, sabemos quem você é, um dia você será julgado. O último mês no ano, um dia, um dia, um dia e ah, um dia, um dia, um dia e um dia, um dia devido por dar isso, e não se enlouque isso hoje. É uma metade em meio daになção. e sobre uma cultura impedida esse perigo, sem a conexão direta e imediata do presente como o passado. Essa geração vive uma socialização fortemente apoiada por um refúgio da comunidade privada e sobrecarrega a responsabilidade do indivíduo, desligado da viatura, como lugar de realização da condição de ser social e o reconhecimento desse processo tem uma função que precisa ser utilizada. E aí entra o papel da educação. Educação política. O fato a ser considerado é que cada um que se aproxima da história há seu modo, conforme o seu repertório de experiências, que está diretamente relacionado à importância da formação política conduzida com a mediação dos educadores, sobre uma cultura cuja aprendizagem não considera mais o tempo de aquisição da experiência em cada árvore para produzir os bens materiais e culturais atuais. A fonte deve ser, então, a experiência dos movimentos sociais, que olham de frente o drama político envolvido nesse debate e que ainda não está encerrado e vai além do resgate da história, ou seja, é uma forma de entender a possibilidade do seu leitor. que o senhor tem um novo homem com a dor professora da mulher deushy, que é uma nova concorrência que trabalha com a mulher deushy e culturais. Enviando tem que estar financeiro, da política, não só como uma obra mas como uma classe é preciso um retorno à classe política como experiência não que o educador dê ao jovem modo como o educador dele mas que permita que tenha sensibilidade de compreender que reconheça a existência da juventude como o momento em que ela vira ser, mas ela também é e ela pode forjar as situações a partir da maneira que o observa e a história chegou até, para que o papel do educador do educador, do opção ele é um incentivador desse processo, ele é um muitas vezes um mediador desse processo, né? Nós não podemos subestimar a capacidade dos jovens mas eu digo isso porque muitas vezes a gente faz isso, eu tenho que fazer mas eu acho que muita gente faz, quer dizer essa coisa eu não sei, se eles não chegavam vão ver como é bem assim é uma comida cheia isso é um problema sério tá? isso é a rejeição inicial para qualquer aceitação inclusive da experiência da gente da gente passando, né? bom, mas o que foi com relação a esse para que não se repita para que não retorne e para isso precisa reparar o que cobra isso para as pessoas? eu estou falando de uma coisa que será que isso tem sentido né? isso não ficou propondo nas famílias que querem não só a reparação jurídica como também querem que isso que é liderizações será que é só isso? é isso que eu então tenho que me chamar a atenção que uma progredor é uma esponente que faz sentido falar então do passado do presente do hoje ou que tudo tem que ser rápido tem que ser claro simples simples para ser gerido será que só os que viveram uma relação direta familiar com certos fatos históricos de contemplação podem valorar esse passado a história da ditadura não é dos ídolos a dor é deles e eles foram uma estratégia para que é falar e aí eu estou usando a palavra irmãos quer dizer filhos como se fossemos nós e se percebe que se a tendência da participação política dos jovens contemporâneos está sendo construída a partir deles de uma socialização política presentista em grande parte falando de uma democracia de direitos quase sem passado sem incorporação da memória social construída é urgente começarmos a contribuir com a sua educação política e como eu não tenho a forma mas eu não penso sobre isso eu peço licença para dizer algumas coisas que não são tão grandiosas mas eu acho que é um dos caminhos primeiro essa educação política tem que ir na outra mão de um jogo convivindar erros e uma aprendizagem para a ponderação de finalidade de meios adequados como uma experiência coletiva e sim nós não temos que pedir o erro recentemente um ano atrás os estudantes da universidade lá em Santa Catarina por conta da questão das bolsas que foi reivindicado ao inventor que aumentasse o valor das bolsas que era irrisório que era 300 300 reais eles teriam bem eles tavam para viver com a bolsa e a bolsa pede 8 horas do dia para eles 6 horas do dia bom e vai para o conselho universitário que vai para o conselho de administração volta 1 pede revisão do processo pede visto de novo e aquilo vai e volta com um ano os estudantes do dia foram na região na reunião do conselho universitário o conselho universitário podia ser decidido que a taxa ia permanecer porque o relator de forma nenhuma concordar somente a hora que eles estavam conseguindo na alimentação os representantes estudantis e os professores que os apoiaram estavam conseguindo que as pessoas pudessem ser esclarecidas e havia um processo possível de convencimento aí vai lá o professor eu peço visto o processo os alunos ficavam encurecidos fechavam as portas e disseram ninguém entra ninguém sabe enquanto não decidir não tem vistas ao processo não tem faz um ano nós estamos esperando isso são vocês estão fazendo criando um distúrbio que é um distúrbio que vocês estão fazendo porque isso é tentar pelas vias administrativas impedir que as coisas andem de tal forma que isso deixa de ser uma questão de ser uma questão que a gente explica bom gente eu estou de feio lá e professores em contínio disciplinário eles tiveram problemas foi um problema enorme e foi os alunos também que eles causaram problemas sem isso como é que resolveu polícia federal chegou a polícia federal invadiu pegou os alunos e processou então ainda nem sabe o que vai acontecer aí você insuficiências humanas que é o nosso que é esclarecido filósofo alvo não nos reunimos e vamos ouvir os estudantes vamos ver porque a maioria é das ciências humanas evidentemente aí nós vamos precisar não tem que te diversar essa era não estava no plano não era o plano B não deu fechou tudo aí o discurso dos professores os de esquerda o de direito compre uma coisa de direito isso é um absurdo isso vai contra o processo democrático interno universitário não é uma instituição democrática tem as representações esse artigo é violento não precisa desses pedidos por aí aí a esquerda não precisa reconhecer os estudantes e os narcotistas e ter um ponto de vista no mínimo deles mas isso vem sem ver que é só eu era dos estudantes isso foi um erro político porque se vocês pensassem bem talvez não fosse essa a melhor estratégia e isso vocês deveriam imaginar eles não tinham um movimento docente que apoia e no movimento que apoia e no movimento